Quer um carro com qualidade, um carro com confiança, você está no lugar certo. Seminovos localiza Cidade Jardim ao lado da Etran. Hoje, sabadão maravilhoso, estamos abertos até 16 horas e no domingo também até o meio-dia. Corre para cá, vem sair com o seu Seminovo. Esse carro é presente para você. Isso mesmo, você pode levar esse carro para casa hoje. É um Logan 2012, completão, completão, por apenas R$ 24,990. Isso mesmo, Logan Expression 2012, completão, por apenas R$ 24,990. Temos também aqui o Sandero Expression 1.6, o mais completo da categoria, por apenas R$ 28,990. Isso mesmo, Sandero 2012, 1.6, por apenas R$ 28,990. Seminovos localiza é na Cidade Jardim, bem ao lado da Etran. Seminovos sem estresse é aonde? Na Seminovos localiza. Voltamos aqui direto da Seminovos localiza na Cidade Jardim. Cá com confiança e qualidade é na Seminovos localiza, bem ao lado da Etran. O telefone é esse do seu vídeo, o 0800 200 2000. Dá uma chegadinha aqui, estamos abertos sabadão até as 16 horas e no domingo também até o meio-dia. Lugar de ser feliz e sem estresse é aqui, Seminovos localiza Cidade Jardim. Olha que maravilha para você essa oferta de hoje. Super ideia 2012, completão, completão, 1.4, por apenas R$ 35,990. Isso mesmo, ideia 1.4, 2012, por apenas R$ 35,990. Temos também Gol G5, modelo 2013, o mais completo, por apenas R$ 26,490. E lembrando, em qualquer um desses casos você financia até 100%. É só dar uma ligadinha no 0800 200 2000, pedir para falar na Seminovos localiza da Cidade Jardim, que eu tenho um vendedor aqui somente te esperando a sua ligação. Isso mesmo, ou se não já corre para cá. Olha também que maravilha, o Nuvivace 2013, duas portas, por apenas R$ 20,790. Isso mesmo, o Nuvivace, modelo 2013, por apenas R$ 20,790. Corre para cá, levanta desse sofá, vem ser feliz na Seminovos localiza. Porque Seminovos sem estresse é aqui na Seminovos localiza. Isso mesmo, sábado que vem estaremos nesse mesmo horário no programa Autogiro com você, esperando você e sua família. Então, até sábado que vem, tchau!